O robôzão da alegria chegou, gostou dessa gordão? Presta atenção que eu vou contar a piada, quero ver você rir, tá bom? Vocês lembram do Henrique Cristo? Quem lembra do Henrique Cristo aí? Henrique Cristo, não é a piada ainda, só não é a piada, é uma informação, tá? Tá, o Henrique Cristo recebeu autorização da justiça para mudar o RG dele, põe aí, olha só, olha só, o Henrique Cristo mudou de nome de batismo na justiça, agora ele se chama, está ali o nome dele, ele se chama Henrique Cristo Taís, ele deixou de fora o nome do pai, e o Henrique Cristo mudou o nome oficialmente, na primeira vinda, Cristo teve que passar pela crucificação, agora ele passou pelo Calvário, que é a burocracia brasileira, para tirar um documento, e põe ali o nome dele, ó, Henrique Cristo Taís, o cara que registrou estava pensando, tá esquisito isso aqui, ah, é para acabar com o palhaço, vamos embora logo daqui, quem que está aí hoje, o, o, quem que está hoje aí? Eu acho que o Henrique Cristo achava que a, o super pop era o popa-tempo, né? Ele estava sempre lá, tentando mudar de nome. Eu gostei dessa, cara, mas daqui não adianta. Hoje tem Fernando e Sorocaba no The Noite, E eles vêm acompanhados pela, cara, essa menina é boa, talentosa, a Fiorella, é uma jovem revelação da música paraguaia, e tem o Traja Rigor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho